E aí, molecada? Beleza? Esse Wolf aqui com vocês com mais um vídeo. E hoje um vídeo completamente diferente do que vocês veem aqui no canal. Só que é de Mortal Kombat 11 e falando sobre combos. Na realidade, eu vou mostrar os combos aqui pra vocês de cada personagem de vídeos separados. Pra mostrar aqui pra vocês uma base de vocês conseguirem melhorar a habilidade de vocês dentro do jogo. Isso vale bastante pra jogar principalmente online. Porque vai facilitar que vocês consigam tirar bastante HP ou a vida dos inimigos de vocês. Bom, o termo combos, pra vocês entenderem um pouco melhor, pra quem não entende. É uma sequência de golpes que vocês conseguem causar um dano um pouco maior nos oponentes. E assim, conseguindo uma vantagem maior pra vitória de vocês. E a personagem que a gente vai abordar no vídeo de hoje é a Jack Briggs. Eu vou mostrar pra vocês o combo base e o combo um pouco mais avançado dela. Pra vocês terem uma noção. Mas vocês têm que levar em consideração que o jogo online, o multiplayer aí, de qualquer jogo de luta que tem essa espécie de combo pra vocês fazerem. O que vai mudar a estratégia de vocês. Nem sempre vocês vão ter que iniciar o combo dessa maneira. Porque senão você fica muito previsível. E assim, o inimigo, assim, o oponente de vocês consegue com facilidade defender de qualquer tipo de iniciação de combo de vocês. Então você tenta variar bastante. Tem que usar aí a criatividade de vocês pra iniciar o combo de uma maneira correta. Mas aqui é o pontapé inicial pra vocês entenderem como que funciona o combo com a Jack Briggs. Nós vamos usar em outros vídeos outros personagens também. Mas pra vocês terem uma noção aí e conseguir causar um dano bem grande nos inimigos. Então como vocês estão vendo, eu coloquei de fundo pra vocês quais aí os golpes que eu coloquei na personagem pra gente acabar usando. Primeiramente, vocês vão começar com reconhecimento territorial. Logo em seguida, vocês vão usar o pontapé untado. Ele vai ter que ser aumentado pra causar mais dano no inimigo e amplificado. Também vocês vão usar a hiperjoelhada e o amplificar também. No caso dessa personagem, a gente vai usar ali uma espécie de quebra de combo. Porque quando vocês usarem o reconhecimento territorial, que é o quadrado, quadrado e triângulo, lembrando que eu tô jogando aqui no Playstation 4, vocês vão cancelar esse combo inicial usando o pontapé untado, que é o pra baixo, o pra trás e bola. Então já iniciando esse combo, a gente vai fazer uma técnica que seria a quebra do combo do reconhecimento territorial ali. Como vocês estão vendo, o quadrado e quadrado e triângulo, ele é um combo já inicial do personagem, que ele causa 4 hits. Só que esses 4 hits vai ser ali um knockdown, então não vai conseguir ali continuar o combo de vocês. Pra vocês fazerem isso, vocês fazem uma quebra de combo, que seria quadrado e quadrado e triângulo. No terceiro golpe, vocês vão usar o pontapé untado. Assim, quebrando o primeiro combo, iniciando outro golpe em cima do mesmo. Logo em seguida, você continua a sequência de combo. Normalmente, não precisa fazer quebra de combo nenhum, só usar os amplificadores aí dos golpes. Lógico que esses amplificadores usam a barra de vocês de ataque, então vocês vão tentar com a barra cheia pra fazer esse tipo de procedimento. A base de combo da Jack Briggs, basicamente, vocês vão parar ali no pontapé untado, ele amplificado e aumentado. Quando o personagem subir, o seu inimigo, o seu oponente, acabar subindo, vocês aí, usa a gama que vocês têm aí de leque da sua criatividade pra continuar o combo de vocês. Podem usar a hiperjoelhada, usar outros golpes dela. Vocês podem usar uma gama grande de todos os golpes dos personagens de vocês pra continuar ali o combo de vocês da maneira que vocês quiserem. Então aqui é só pra dar uma base pra vocês, mas usem bem a criatividade de vocês tanto pra iniciar o combo, tanto pra dar continuação no combo de vocês. Bom, o combo avançado aí da Jack Briggs que eu acabei colocando pra mostrar pra vocês, vocês vão ter que colocar uma customização de personagem e colocar a habilidade de finalização letal. É bem importante colocar esse item. Eu jogo também com o lançador de granada dela, que eu acho mais efetivo dentro do jogo do que o foguete protótipo. Eu acho o lançador de granada melhor. Mas coloquem aí o personagem que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, com as habilidades que vocês acham melhor pra tipo de jogabilidade de vocês. Esses combos mais avançados servem até pra vocês não desperdiçarem o Fatal Blow de vocês. Vocês iniciam um combo avançado justamente pra vocês encaixarem o Fatal Blow em vez de só soltar o Fatal Blow desnecessariamente. Vocês podem iniciar o combo e logo em seguida combar com o Fatal Blow. Assim vai dar um dano também muito alto no inimigo de vocês. Agora chegamos no combo avançado. Lembrando que os combos têm que ser treinados. Você coloca no modo treino, treina bastante pra vocês entenderem como que é a dinâmica de todos os golpes de cada personagem. Então pra vocês entenderem o timing de cada golpe, você tem que treinar bastante com o personagem que vocês gostam. Como vocês podem reparar de fundo, o que eu fiz agora foi trocar ali, ajoelhada, pela finalização letal, que seria pra baixo, pra frente e X, que é a espécie de um agarramento do seu personagem. Aí de novo entra a parte da criatividade de vocês, caso vocês podem usar ali o bola pra fazer ajoelhada cortante, pode usar ajoelhada cortante dupla, que é o X, o suplex, que é o triângulo, ou ali a ombrada descendente com quadrado. Aí fica aí a critério de vocês. O que vai mudar no combo avançado, que é uma parte bem interessante aí nos combos, seria você adaptar o air combo, ou o combo aéreo, enquanto o inimigo está no ar. Você conseguir dar mais golpes nele ainda. Isso vai mudar se tá no crítico, se não tá, e se vocês vão conseguir ampliar cada vez mais a quantidade de golpes que você dá quando o inimigo está no ar. Mas vai dificultar um pouco pra você fazer esse acerto e acostumar com a movimentação do personagem. Então como vocês repararem aí de fundo, quando eu usar ali o pontapé untado, com o amplificador e tudo mais, o personagem vai subir, o seu oponente ele vai subir. Nesse tempo que ele sobe, você tem que dar uma corrida, um dash pra frente, que seria dois toquinhos no direcional pra frente. Isso vai fazer com que ela dê ali uma espécie de um passo um pouco mais longo. Logo em seguida, vocês vão apertar de novo. O mesmo combo inicial que a gente fazia, que é o reconhecimento territorial, que seria quadrado, quadrado e triângulo. No HUD do jogo, eu não consigo fazer isso e colocar aqui pra vocês. Mas o que vocês vão fazer é esse movimento de novo. Quando ele subir, você vai dar dois toques pra frente, sua personagem vai correr, e vocês vão apertar quadrado, quadrado e triângulo. Lembrando que eu tô jogando aqui no PS4. Logo depois desse golpe, vocês vão usar a finalização letal, agarrando o oponente, e assim vocês finalizam da maneira que vocês quiserem. Lembrando que vocês podem trocar o agarrão pelo fatal blow de vocês, novamente, ou qualquer outro golpe que vocês queiram. Bom, gente, esse aqui foi o vídeo pra que vocês tenham se divertido e entendido aqui como é que funciona. Eu sei que esse vídeo aqui foi um pouco mais tutorial, bem assim, miuçado, bem básico, pra pessoas que não tem noção nenhuma no combo. Caso vocês gostaram dessa maneira que eu trouxe o vídeo pra vocês, vocês coloquem aí nos comentários. Caso vocês queiram que eu trago aqui pra vocês um pouco mais direto, só mostrando o combo como faz, também trairia desse jeito, dependendo aí do feedback do vídeo. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu tô trazendo nesse formato. Então eu não sei a maneira que eu poderia trazer aqui pra vocês. Então a maneira que eu tentei trazer é que pessoas que não tem noção nenhuma de como faz um combo acabar fazendo. E pessoas que já estão mais avançadas acabaram estudando muita coisa aqui que já sabia, que já entende ou até sabe até melhor do que eu. Lembrando que eu não sou nenhum tipo de pro player em jogos de luta. Eu apenas tenho noção do jogo e me divirto jogando. E a intenção do vídeo é sempre tentar ajudar vocês de alguma maneira. Se vocês tiverem perdido de algum personagem que vocês gostam, eu poder trazer aqui pra vocês. Então esse é o combo que eu tô usando, tá funcionando. É lógico que eu falei pra vocês. Tentem começar o combo de vocês de uma maneira completamente variada. Pulando em cima do oponente, dando um chute baixo primeiro, um soco baixo e depois iniciando os golpes ali aleatoriamente pra você surpreender cada vez mais o seu oponente. Varia bastante a gameplay de vocês pra não ficar na mesmice e o seu oponente conseguir ali prever o que você vai fazer. Bom gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de inscrever no canal, dar aquele like e ativar o sininho pra mais notificações. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falows e fui!